Música 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 Ajudar em casa, ele vem aqui Mi boca dele Música Ela me encerra, o Senhor Ah, nossa cadeira de estrelas Música Maravilha a palavra Ah, meu amor e isso não é outro rar afinal da louis de serhfei mirar hai de na tua E não me esquece de continuar, Mas a gente se aprende em profundidade Com o cara da noite Mas a gente se aprende em profundidade E quando eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Amém. 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 Amém.